Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos agora aos principais assuntos que as nossas equipes de jornalismo vão acompanhar nesta quarta-feira. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, vai se reunir com os coordenadores das bancadas partidárias no colegiado. O grupo quer chegar a um consenso sobre o parecer final da proposta e também decidir quais serão os próximos passos da comissão. E vai ter sessão conjunta no Congresso Nacional para votar projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento para o governo pagar despesas, como indenizações a policiais rodoviários, compra de carros oficiais, além de reformas de embaixadas e residências oficiais. Também está prevista a destinação de recursos ao judiciário. Além disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai anunciar medidas para estimular negócios no Brasil. E o Ministério da Educação vai apresentar mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio do ano que vem. Então, durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Tchau!